Quem é de Imperatriz é forte em suas convicções. Não é a pesquisa duvidosa que vai fazer com que as pessoas daqui mudem de opinião. Você sabe em que chapa a nossa cidade ganhou o lugar de honra. Votar por Imperatriz é votar em Ribinha, vice de Rosiana. Vamos firmar no 15 para o governo do Estado, no Lobão e no Sarney Filho para o Senado. E se o Assis já é bom para Imperatriz, ele vai ser muito melhor com a força de Ribinha e Rosiana no governo.